Salve, salve. Então, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a Ronaldo TV. Eu de volta das minhas férias. Não está sendo fácil voltar das férias, mas tenho que voltar a trabalhar. É sofrido no início, mas depois embala de novo. As férias foram maravilhosas, sem família, recebi muitos amigos em Ibiza. Meus filhos, só o Ronald que não pôde ir porque está bombando aí com o trabalho, com a agência nova, com a GR6 que está bombando, moleque. Inclusive, mandar um abraço para o Rodrigo e para o Buiu, que estão fazendo um trabalho incrível com ele. E o moleque está amarradão lá, entusiasmado demais com o trampo. E por isso ele não pôde ir para a Ibiza. Foi uma ausência importante aí na família, mas a gente entende que ele já está na idade de fazer o caminho dele, correr atrás das coisas dele e entende. Mas foi muito bom, descansei muito. Esses primeiros seis meses do ano, sete meses quase, foram muito intensos, principalmente com o Cruzeiro, mas também com o Valladolid. A gente disputando a segunda divisão do Campeonato Espanhol e finalmente nós conseguimos o acesso à primeira divisão. Então foi, assim, intenso demais. Eu aproveitei cada dia, cada momento das minhas férias e estou de volta aqui para essa resenha e essa gameplay com vocês. E eu estava com saudade. Devo confessar que eu estava com saudade e estar aqui e fazer essa resenha com vocês. Enfim, temos muitas novidades aqui para vocês. Eu quero soltar alguns spoilers para vocês. A partir de semana que vem, nós vamos ter pôquer na Ronaldo TV. Vamos fazer gameplay de pôquer. Então fica ligado aí. Na segunda-feira que vem, já vamos ter gameplay de pôquer. A grade da Ronaldo TV está crescendo muito. Crescendo muito. Nós estamos preparando também muita coisa legal para a Copa do Mundo. Nós vamos ter aí uma programação bem bacana durante a Copa do Mundo. Eu estarei lá. Os meninos também do Jogo Aonde também vão participar da grade, da programação. Vamos ter novos programas de futebol e de games aqui na Ronaldo TV. Teremos também transmissão de eventos exclusivos. E sem contar, como eu disse antes, gameplay ao vivo comigo. Ronald também vai estar jogando aí direto. E os novos streamers. Como vocês puderam assistir aí no Jogo Aonde. Cassie vai começar a streamar, fazer os jogos e streamando. Tomás também, daqui a pouco. Não sei se o Filipe não falou nada, mas deve entrar na onda também. Então a gente quer ir só aumentando a grade da programação da Ronaldo TV para você que curte e acompanha a gente. Já vi ali, ó, o Clezinho. Pôquer estar patrocinando o Cruzeiro. Não, por enquanto não. Mas por enquanto está patrocinando só a mim mesmo. E semana que vem a gente vai estar aí jogando pôquer. A galera, quero todo mundo ligado aqui. Fazer aquelas gameplay. Muito blefe, muito blefe. Muito, muito, muito blefe. Pôquer, afinal de contas, é blefar. Bom, quero parabenizar também a turma do Jogo Aonde. Como eu disse antes, o programa deles está muito bacana. Os meninos estão elevando muito o nível do debate, das conversas. Estão levando gente bacana demais. A última que eu assisti foi lá com o Andrés, que soltou o verbo, falou um monte de coisa bacana. O nosso Presida, que eu já, desde aqui, eu já mando um grande abraço. Presida, meu irmão. Obrigado por participar aí. E todos, logicamente, todos os convidados que participaram até agora do programa. Estamos juntos, geral. E todos, logicamente, todos os convidados que participaram até agora do programa.